O MST invadiu e depredou o Ministério da Agricultura, com diversas faixas, diversos cartazes, com coisas até meritórias, pedindo mais educação, mais saúde, não sei o que, não sei o que lá. Mas o primeiro ponto é o seguinte, não importa o que você está pedindo, você perde toda a sua legitimidade a partir do momento que você parte para a violência. Os fins não justificam os meios. Você pode estar lá pedindo a paz mundial, você pode estar pedindo o fim da fome. A partir do momento que você invade uma instituição pública, uma instituição privada, parte para a violência, parte para a depredação, depois gera custo, principalmente para os mais pobres. Vamos lembrar que no Brasil é um país em que o mais pobre paga mais imposto, porque o imposto é baseado no consumo. Então depois, todas as obras para reparar o Ministério da Agricultura, todos os faxineiros que vão ser utilizados para limpar o Ministério da Agricultura, toda a estrutura vai ser paga com o dinheiro dos mais pobres, em razão de um ataque de vandalismo do MST, que aliás tinha alguns cartazes com propostas meritórias, mas tinha outros também não tão meritórias assim, né? Pedindo o socialismo, defendendo aí uma ideologia assassina, genocida, que matou milhões de pessoas. Basta pegar qualquer livro de história para entender o mal que o socialismo e o comunismo causou no mundo. Aliás, nunca houve nenhuma implementação de regime socialista ou comunista sem que tivesse a completa destruição da democracia, sem que você tivesse um grupo de burocratas ali mandando em todo mundo. E aliás, na riqueza, enquanto toda a população vivia na pobreza. E justamente em um dos ministérios do governo Bolsonaro, mais competente e que mais tem dado resultados para o Brasil, né? A gente nunca teve tantas parcerias internacionais bem-sucedidas para exportar os nossos produtos do agronegócio por meio do trabalho do Ministério da Agricultura comandado pela ministra Tereza Cristina, que aliás eu tive o prazer de encontrar ontem no Dia Internacional da Mulher. Encontrei por coincidência a ministra Tereza Cristina no avião, né? Que é o contrário de alguns ministros, alguns secretários do governo que ficam causando problema por andar de FAB sem autorização do presidente. A ministra estava lá, poderia estar de FAB se quisesse, seria absolutamente legítimo, estaria dentro da lei por ser ministra e estar a trabalho, né? Mas estava no avião comercial e com muito prazer que eu pude cumprimentá-lo no Dia da Mulher. Então, mas o meu ponto aí, feito esse parênteses, é você invadir justamente um dos ministérios que mais funciona no governo Bolsonaro, que mais tem dado resultado representando o agronegócio, abrindo portas do agronegócio brasileiro para o mundo inteiro e você tendo uma invasão dessas e que vale lembrar, e aliás esse é um dado interessantíssimo quando a gente fala de debate de reforma agrária, de regularização fundiária no meio agrário e de movimento sem teto e movimento sem terra. Durante o curto período do governo Temer, você teve mais distribuição de títulos de propriedade do que todo o período dos governos petistas. Então, os governos petistas que sempre aparelharam, sempre utilizaram o MST como linha auxiliar, regularizaram menos propriedades rurais para pessoas de baixa renda do que o governo Temer, que teve um período curto aí, foi um mandato tampão. Então, apesar do discurso petista de reforma agrária, de justiça social, de atuar junto com o MST, o que a gente vê é o MST atuando como um braço, uma linha auxiliar partidária, não em defesa de uma causa, não em defesa de agricultor pobre, não em defesa de agricultor injustiçado, não combatendo grileiro, mas sim cometendo atos de vandalismo, invadindo propriedades muitas vezes produtivas, indo diretamente na direção oposta daquilo que eles pregam e nunca tecendo nenhuma crítica ao PT e nunca tecendo nenhuma crítica a nenhum partido de oposição, sendo que o que os governos petistas sempre fizeram não foi empoderar os mais pobres, não foi dar o título de propriedade da terra para que eles tivessem independência e tivessem a própria vida e a própria produção. O contrário, sempre que os governos petistas fizeram foi ter esses movimentos na mão, nunca dar o título de propriedade para eles, porque a qualquer momento o governo poderia tirar aquelas terras públicas das mãos desses agricultores ou desses movimentos e sempre tendo esses movimentos nas mãos. Infelizmente, muita gente pobre, muita gente sem condições, muitas vezes sem saber ler, sem saber escrever, sem ter completado o ensino médio, o ensino fundamental, sendo utilizado de massa de manobra e sendo expulso dessas terras porque não teve o título de propriedade garantido, não teve a dignidade de ter a própria propriedade para trabalhar e garantir o sustento da própria família. Então, meu completo repúdio a essa ação do movimento do Sem Terra e meu apoio, minha solidariedade ao Ministério da Agricultura que vem fazendo um excelente trabalho. Vocês podem ter certeza que a resposta do parlamento para esse tipo de atitude vai ser duríssima. Nós já temos em tramitação avançada aqui uma lei para enquadrar movimentos como Movimento Sem Terra com movimentos terroristas. A partir do momento que você junta diversas pessoas para destruir o prédio público, para espalhar medo, para espalhar terror, em nome de uma causa ideológica, que você faz um atentado desses contra um prédio público, um ministério ou contra uma propriedade privada produtiva com gente dentro, com gente morando, você não está fazendo reivindicação social, você está cometendo crime. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, A Origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.